Fala galera pessoal do canal Dicas de Pescas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão confeccionar um suporte hook com pata dupla, ok? Então vamos lá para mostrar para vocês o seguinte, eu vou usar dois anjos chinu, esse aqui é o de número 6, que é o mais usado para fazer suporte hook. Você vai ter que usar um isqueiro, vai precisar também da tesoura, um alicate e um termo retrato para confecção, ok? Então vamos lá, como no vídeo passado eu havia ensinado a vocês fazer um nó, aquele nó sem pata, né? O nó por lá, não usou sem fuga aliás, sem pata não, é o de pata, não usou de pata. É a mesma coisa que a gente vai usar aqui agora, tá? A gente vai fazer esse mesmo nó, tá? Um dos pés, né? Assim. Tá feito. Ok? Bem confeccionado, dou uma arruxada nele. Firme, aqui. aqui, maravilhoso, daqui que não escapa mais, se vocês quiserem gente, para garantir, vocês podem colocar um pinguinho de córnea, que é um Super Bonder ou outro de 6, tá? Aí a gente dá uma viradinha nele aqui ó, para dentro, tá? E aí eu vou explicar hoje o porquê, para ele ficar mais fisgador, tá? E aqui a gente corta o excesso, ah sim, eu não falei da linha, né? A linha é de uma de, eu estou usando uma aqui de 90 libras, tá? Mas você pode usar até mais, porque ultimamente é difícil de encontrar o Kevlar aqui, tá? Então eu já queimei aqui um pouquinho e tal, vou medir uma distância mais ou menos que eu vou ter que usar, para não ficar com um monte de linha aqui na mesa, vou cortar um pedaço aqui, na hora de forçar aqui eu corto o excesso, ok. Bom, fiz isso aqui, né, eu não vou colar agora, né, e tal, né, então eu vou fazer o quê? Vou tirar um pedaço do meu Kevlar aqui, ou melhor do meu Kevlar não, do meu tubo retrátil, vou tirar um pedacinho mais ou menos, vou tirar logo os dois pedaços que eu vou precisar, do mesmo tamanho, assim. Podem comprar qualquer coisa que tem no retrátil, isso aqui se encontra em qualquer casa de informática, tá? Aí aqui eu faço o seguinte, eu vou pegar essa parte aqui e vou passar por aqui, ó. Vou pegar essa parte que sobrou, esse dente e vou passar aqui, para ficar por trás do nosso anzol, tá? Vou pegar bem, ok, tá passando por trás. E vou pegar aqui o meu tubo retrátil, já vou passar por aqui, e já vou colocá-lo cobrindo, aqui assim. Aí aqui, você pode jogar na água quente que é muito melhor, tá? Como eu não vou ter como fazer com água quente aqui, eu vou dar uma aquecidinha, uma leve aquecidinha com o isqueiro, e ele já vai se fundir, tá? Tudo cuidado, passa com água quente que é melhor, é só jogar dentro, para não conseguir queimar a linha ou coisa parecida. Pronto, ele já sumiu, ele vai ficar assim, tá? Assim, certo? Bem feito, tá? Próxima etapa, fazer a mesma coisa do outro lado, lembrando que eu vou ter que fazer pequeno, tá gente? Para não ficar muito ruim, então vou pegar aqui, a mesma coisa, vou dar uma medida mais ou menos, que eu queira que ele fique. E aí, aqui é só cortar o excesso, é um repeteco do segundo, tá gente? Ótimo, nota que aqui eu esqueci de passar por aqui, ok? Mas, como tem um retrátil, eu posso chegar aí ó, 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 passei, novamente se quiser eu pôr um pingo de cola, tá? E pronto, tá no lugar, tá fisgador, assim, beleza? Eu posto mais ou menos onde eu quero, assim, aí você vai lá na água quente, né? E, dá aquela tecidinha, leve, dá uma amassada com a mão, e já vai emprudar, aqui ó, por exemplo, aqui, vou postar mais, pronto, tá? Aí, eu estou com ele aqui ó, agora aqui que eu pulo o lugar, tá vendo? Junto os dois, ele tem que ficar nessa posição, e vou dar um nó aqui em cima, tá? E aí E aí E aí E aí Ó, cheguei no meu nó, né? E agora eu vou ajustando aí o tamanho que eu quero da cabeça e o tamanho das pernas Então, eu vou puxando E já vou olhando o tanto que eu quero a pernada É isso aqui que eu quero, tá ótimo Tá? Olha só Aí eu pego aqui o alicate Só mais uma forçadinha pra ele não correr E abrir as perninhas, tá aqui O nozinho pronto Tá? Quando ele trabalhar, ele vai trabalhar com as duas pernas abertas Tá vendo? Tá feito aqui Vou colocar aqui Deixa eu ver na tela Vou colocar ele aqui ó Pra vocês verem Ok? Confeccionado aí então Vou dar um zoom pra vocês verem Tá? Então galera Tá aí ó O meu suporte Hulk de pata dupla Ok? Espero que tenham gostado Se inscrevam no canal Curta a nossa página no Facebook Baixa o nosso aplicativo Que aparecendo pra vocês Siga no Instagram É uma origem no nosso blog Valdivras.blogspot.com.br Um abraço a todos Boas pescarias Tchau, tchau